Deixando bem claro, eu sou contra o Bolsonaro, se possível contra o Mourão também. A questão, como diz o Alex, é saber vai ter tempo, vamos conseguir a pressão necessária. O Celso Carvalho está dizendo assim, Mourão não terá os filhos e o gabinete de ódio. Eu chamo atenção para uma coisa e aí eu já trago o tema que eu queria trazer, é que o Mourão não terá a milícia militarizada que o Bolsonaro está criando. Ontem, lá no município pequenininho de Trindade, com 130 mil habitantes em Goiás, veio a prova cabal do risco que nós estamos correndo nos próximos 12 meses, até a campanha eleitoral. É isso aí. Esse da foto da esquerda, que está sozinho, é o mesmo da foto da direita, ao lado do Bolsonaro. Segundo a identidade que me foi passada pelo povo de Trindade, esse é o tenente Albuquerque. Foi ele que prendeu ontem o professor de ensino médio, Arquidones Bitz Leão Leite. Pelo simples fato de que ele tem um carro, nem estava no carro, o carro estava com a namorada dele. Um carro com a faixa fora Bolsonaro genocida. E o professor recusou-se a tirar. Quem for, nas matérias que o 247 deram, e outros jornais deram, outros blogs deram, ver o momento da prisão, esse tenente Albuquerque, com ar de autoridade, pega o seu celular, assim, na frente de todo mundo, e lê o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, dizendo que é crime, você caluniar o presidente da República. Ao que o professor Bitz, Arquidônio Bitz, diz assim, eu não caluniei, eu só disse que ele é genocida. E estou repetindo, ele é genocida. E não sou só eu, todos os deputados e senadores estão dizendo, a CPI está aprovando isso. E o professor está corretíssimo. O professor foi corajoso, se deixou prender, arbitrariamente, quase foi enforcado, deram-lhe um golpe de mata-leão, algemaram ele. E o mais absurdo, se vocês vão ver da atitude desse tenente Albuquerque, é que nem a delegacia de polícia civil, lá da cidade de Trindade, e nem a superintendência da Polícia Federal, em Goiânia, para onde o professor Arquidônio Bitz foi levado, quiseram registrar a ocorrência que o tenente Albuquerque levou. Por quê? Porque esse tenente Albuquerque é aquele grupo, faz parte daquele grupo de policiais militares que hoje reforçam a tropa bolsonarista. Mesmo o grupo que eu acho que cometeu todas as arbitrariedades lá em Recife. E esse é o risco que nós estamos tomando. Ou os governadores assumem o comando efetivo das suas polícias militares, ou a milícia militarizada vai tomar conta desse país. Tem que ter resposta à altura. Você tem razão. Tem que ter prisão desses caras. E esse exemplo, o vídeo é grotesco, de fato, o guarda lê a Lei de Segurança Nacional e diz que vai prender. Bom, como se ele pudesse chegar e aplicar dessa maneira. E como se essa Lei de Segurança Nacional pudesse ter esse tipo de aplicação também. É o guarda da esquina de que as pessoas tanto falam. Já te passo. Antes aqui a Elaine dizendo assim, tem que tirar o Bozo. Quanto mais tempo, mais milícia, mais corrupção, mais chance de se reeleger. Maria Camidi. Meu palpite é que o gabinete paralelo é a própria equipe de transição para o governo Bozo, com suplentes, chefiada pelos filhos. O gabinete paralelo é Arthur Weintraub, é a Sanize e a Mago Buxa, esse pessoal. Krasna e a Iskra. Mourão tira os 11 mil milímetros ou soma mais 11 mil? Esse é o problema, né? O Bolsonaro transformou o exército num grande centrão. Vamos dizer assim, a boquinha fardada. Vini está dizendo, Alex, os democratas abriram o impeachment de Trump até depois que ele saiu. Uma hora sem Bolsonaro é centenas de vidas a mais. Salvas. Acorde. Cláudio, também temos muito Mourão. Não tenho certeza de que ele seria menos ruim, né? Acho que aqui eu li todos. Paulo, comenta essa questão do guarda da esquina e, se puder, já entra no depoimento de hoje da Nisi Amaguchi, que pode esclarecer o tema da corrupção dos médicos, dos médicos que se vendem a empresários e saem propagando tratamentos precoces inexistentes. Então, não sei se você quer comentar o caso do guarda, enfim. O guarda da esquina. O guarda da esquina foi uma figura usada pelo vice-presidente da República durante a ditadura e o único voto contrário à reunião que aprovou o AI-5. Era o Pedro Aleixo. E ele disse que ele não tinha medo do que eles estavam fazendo. Ele não tinha medo do presidente, ele tinha medo do guarda da esquina. Porque o guarda da esquina é aquele que ia se sentir liberado para fazer todas as barbaridades. E é esse poder, que hoje se traduz pela expressão poder miliciano da polícia, a dominação miliciana da polícia, que assusta o país, que nos ameaça, porque é em cima dele que o Bolsonaro pretende construir o seu governo, pretende se reeleger, pretende governar o país. Não vamos nos esquecer os tiros de Recife, os tiros de Recife, a pimenta nos olhos da Liane, Cirne. Foi de quê? De milicianos infiltrados na polícia militar, que passam a dar o tom, que se tornam a voz dominante na política, a voz dominante no aparelho policial. É isso que nós estamos vivendo. É contra isso que se deve debater. E aí a gente tem uma diferença, sim, entre o Bolsonaro e o Mourão. O Bolsonaro é o porta-voz dos milicianos. Ele construiu um poder miliciano, está tentando construir um poder miliciano no Estado brasileiro. O Mourão é aquele sujeito da hierarquia. Não vamos defender o Mourão, não, hein? O Mourão é cheio de perigos, ele pode até ser mais perigoso porque é mais preparado, tem várias questões. Mas, neste momento concreto, quando a ameaça é esse cidadão aí, esse que lê a Lei de Segurança Nacional e, por isso, prende uma pessoa, isso é o poder miliciano, esse cidadão aí tem a nossa ameaça e essa ameaça vem com o Bolsonaro, está aí com o Bolsonaro. E aí E aí